Olá, tudo bem? Melodicamente o filme passa na rede Globo Ué. X-Men Fênix Negra O filme de 2019 tem ação e aventura. É o décimo segundo título da série X-Men da Fox. Jim Gray começa a desenvolver seus incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma Fênix Negra. Agora, o X-Men precisa decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas do mundo. X-Men Fênix Negra é um filme custou 200 milhões para ser feito, o filme recado das bilheterias, 252 milhões. E o filme possui uma crítica de 22% no site de crítica Rosamatoia, o site de crítica de 22% de aprovação. X-Men Fênix Negra é um filme de ação e aventura, baseado nos personagens Marvel Comics. Se você curtiu suas notícias, inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Curte aí. Irmão, vamos começar o treinamento. Espera, tá? Tá pronto? Pode começar o treinamento. Tá muito rápido. Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Paparaço. Para. Não, tá bom. Vou parar, então. Ô, você quase me acertou, sou. Pra super. Você é doido, não? Uma azuca? Só pra finalizar... Uma bazuca. Sam, com esse poder agora... Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua, que vai poder defender. Deixa eu ver se... Vou mostrar um poder. Eu coloquei ele. Goku. Dragon Ball. Kamehra? Kamehra? Vou te mostrar. Não. É, eu vou poder do... Não. Come here. K... K... Kamehra? 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 É... É isso, Sam. Foge. O meu poder do... Kamehra é muito forte. Kamehra? Kamehra? E aí, Sam? Eu vou te derrotar agora. Tudê? Tudê? Eu te derrotar. O que você vai fazer? Irmão... O Tudê apareceu. Eu tenho que usar minha barreira. Então, usa sua barreira. Então, usa sua barreira. Irmão. Irmão. Eu tenho que usar meu teletransporte. Irmão. Eu tenho que usar meu teletransporte. Irmão. Eu tenho que usar meu teletransporte. Irmão. Oscar Smith. Eu vou ser maior. Eu vou ser mais forte que você. Estou treinando meus poderes. Beijo, amigos. Os poderes vão ficar mais forte que você. Irmão. Oscar Smith. Você é um super heroe mais forte. Aqui. Aqui. E aí. E aí. E aí. É a mão. Tomem. Fas bú? oi irmão, você não pode fazer isso não, você esqueceu, você vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor, nosso vilão, nossa história, vai estar escondendo ele, não pode postar vídeo na internet não, tinha esquecido disso, então, foi mal, quando a desgravação eu usei, acertei a câmera, na câmera do meu celular né, ai não, fiquei escondendo e errou demais, tem que poder usar os poderes, sou um super herói cara, pô, esquece não, alô mano, para de postar vídeo na internet, usando seus poderes e aí e aí e aí e aí e aí